Pedaços da polaina, a parte que cobre a roda do avião, estavam no fundo do mar, próximo de onde o monomotor caiu. Depois de encontrar os vestígios, as buscas seguem intensificadas. A expectativa é que o avião de pequeno porte seja localizado nas próximas horas. Se o avião estiver ali, nas pedras, é encontrá-lo hoje. Se a correnteza tirou o avião das pedras, que foi para a areia, aí vai se tornar um pouquinho difícil. Leonel Geller, de 11 anos, o único sobrevivente, conseguiu sair do mar depois que boias foram jogadas por pescadores. O pai dele, Claudir Geller, de 53 anos, e o piloto, Júlio César Mandelli, de 58 anos, que também era médico e dono do monomotor, morreram afogados. Os três decolaram do aeroclube de Itapema em um avião semelhante a este. Eles fariam um voo pelas praias da região, mas pouco tempo depois, o avião caiu. As causas do acidente serão apuradas quando o monomotor for localizado. A suspeita é falha mecânica.